Vamos falar com o irmão responsável, mandando a mensagem, eu passo para o nosso irmão Cláudio Luiz, tá bom? Se cada irmão que levantar conta uma obra sucinta, rápida, nesse jeito, nós acabaremos no horário e toda a igreja sai glorificando a Deus. Irmão Eliezer, rapidinho. Os irmãos que estão chegando, podem vir para frente, tem lugar aqui, tá? Esse é o nosso irmão Eliezer, ancião, setor 19, na região de Araras. Deus seja louvado. Graças a Deus, pela boa preparação de estar entre vós mais uma vez. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito, pela família, pela casa, pela irmandade que está junto de nós também. Irmãos, sentado no banco, pensando nas obras que o Senhor fez, o Senhor fez eu lembrar de uma obra que o Senhor fez com o meu saudoso pai, ao qual nós estávamos perto, participando também. Meu pai, irmãos, pegou a amizade com o nosso irmão Carlos, hoje ele é a diácono, ali no Rio Grande do Sul. E uma amizade muito bonita, e meu pai, por várias vezes, desceu para aquele estado, para estar junto do irmão. Mas, irmãos, surgiu ali um lugar muito simples, surgiu uma necessidade, porque tinha um irmão perdido no vício da bebida, e quando ele estava no mundo, jogado pelas calçadas, ele fez um propósito com Deus, que se Deus o libertasse, e ele conseguisse sair daquela vida, ele doaria um terreno para que fosse construída uma igreja. Irmãos, e naquele dia, aquele irmão ligou para o meu pai, e falou que aquele irmão tinha sido liberto através de uma pregação, o Senhor tinha liberdade, ele tinha doado aquele terreno, mas não tinha condições de sequer fechar o terreno ou alguma coisa. E, irmãos, eu dou graças a Deus, que Deus preparou algumas roupas que mandamos para aquele lugar, e entre eles, meu pai separou três ou quatro ternos, não me lembro. Irmãos, ele olhou o embolso de cada terno, e viu que não tinha nada dos seus pertences, ele colocou uma gravata e um relógio para ir junto com os ternos, acompanhando. E, irmãos, naquele dia, foi anunciado para o meu pai que havia essa necessidade de se cercar aquele terreno com um muro, mas que os irmãos ali não tinham condição, e que precisavam da quantia, se eu não me engano, na época, setecentos reais, para que fosse fechado aquele terreno. Irmãos, e certo é que aquelas coisas que o Senhor preparou, aquelas roupas, mantimentos, desceram para aquele estado, e passou alguns dias, irmãos, mais ou menos uma semana, o celular do meu pai tocou, o irmão Carlos ligou para o meu pai e falou, Irmão Vladimir, a paz de Deus, ele respondendo, falou, Irmão, fala uma coisa para mim, foi vindo para cá quatro ternos, e eu peguei esses ternos, irmãos, e fui olhar dentro dos bolsos, eu vi que o irmão colocou uma gravata, um relógio, mas dentro de um dos ternos, tinha um valor de setecentos reais, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e meu pai falou, não, irmão, eu não coloquei dinheiro, ainda verifiquei para ver se não tinha nada, ali em todos os ternos, todos os bolsos, não tinha nada. Ele falou assim, então não é meu, cerco o muro, e hoje, irmãos, o Senhor preparou uma bela congregação naquele lugar, e aquele povo está glorificando o nome do Senhor também. Peço a vós, que oreis a Deus por nós, irmãos, para que o Senhor possa nos ajudar, nos dar luz necessária para exercer o nosso ministério, e ajudar a nossa família em oração também. Então, graças a Deus, convido os irmãos para congregar conosco ali em Araras, na região, nossos cultos em Araras específico, é o sábado às 19h30. Convido toda a Irmandade, Deus seja louvado. Amém. Que bom, Moisés. Aleluia. 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 Por quê? Aleluia. E aí pourras Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!